E salve, salve rapaziada, tô ensinando aqui pra vocês mais vídeos aqui no meu canal E hoje rapaziada, tamo aqui no Rebaixados Elite Brasil Rapaziada, tô... a gente vai te segurar, ai meu Deus, segura Mano, tô aqui de gol lento, tá ligado? Gol G2 Pra quem tá acompanhando o canal aí sabe que eu comprei esse golzinho, mano Eu comprei esse gol G2 aqui de leilão, tá ligado? Mano, na verdade eu comprei o favor do nada, tá ligado? Comprei esse golzinho aqui, ó, para lançar um projeto ali top, né mano? Vocês tá ligado aí, que a gente vai lançar um projeto de top dele Eu falei no vídeo, né, que ia sair vídeo ainda, né? Essa semana, né? Que ia sair o vídeo sobre o projeto de gol, mano Só que, mano, não deu pra trazer o vídeo que eu quero fazer nesse carro aqui ainda, mano Tá complicado, tá ligado? E, mano, por enquanto, por enquanto vai dar pra fazer o que eu quero fazer com esse carro aqui ainda Só que, mano, hoje eu vou fazer um negócio muito louco com esse carro aqui, mano Que, ó, a capa de painel desse carro aqui, mano, a capa já é chave, tá ligado? Fica, mano, top demais a capa de painel do carro aí Só que hoje a gente vai modificar essa interna desse carro aqui todo, tá ligado? Ixi, ó, ó, ó Hoje a gente vai modificar a interna toda desse carro aqui E também vou mostrar pra vocês uma novidade, beleza, rapaziada? A gente vai modificar essa interna aqui todinha, mano Do zé, tá ligado? Pra deixar chave de bagulho, fica muito top Então eu vou deixar lá a oficina do tchau, né, mano? Da, da, internas Oficina do tchau, tá ligado? Oficina do tchau, internas Vamos colar, vou deixar lá, né? Mano, o cara não tem nenhum oficina, tá ligado? É só a casa, mano Deixa o cara na casa dele lá que ele vai arrumar, tá ligado? Porque ele ainda tem oficina Ele é novo nessas paradas aí Nesse trancos novo dele aí Vou deixar aqui o carro na casa dele aqui, ó A casa dele aí Vê isso aqui, rapaziada Deixar o carro bem aqui, ó Olha a casa do cara aí, ó Meu humilde Parar o goleiro aqui, rapaziada Ele falou que é só deixar o carro aí, mano E vazar, tá ligado? Vou deixar o carro bem aí, ó Na verdade, ele já vai começar a mexer nesse carro aí, né, mano? Só que eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou esperar Eu vou esperar E finalizar esse carro dele ali, mano Enquanto você ir Eu vou ali, sentar ali, ó Rapidão, ó Nos bancosinha da praça Vê aqui, ó Enquanto isso aí, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês uma mega novidade, beleza, rapaziada? Deixa eu sentar aqui nos bancos da praça aqui, da igreja aqui, ó O bocadinho fica perto de Deus, tá ligado? Ó, senta aqui, ó Que bom ainda Rapaziada Vamos aí Eu vou mostrar pra vocês uma mega novidade aqui no jogo, beleza? Então, mano Então, espera um pouquinho que eu já vou Ir pro local lá onde eu vou mostrar pra vocês Rapaziada Enquanto o boletinho vai sendo feito lá, tá ligado? Os caras vão arrumando a eterna Fazendo a eterna da hora, tá ligado? No boleto Eu vou aqui mostrar pra vocês aqui uma novidade aqui Que vai vir pro jogo aqui, né? Que é a eterna dos carros, rapaziada? É isso mesmo aí O SA, né? Que é um dos desenvolvidores do jogo aí Ele soltou umas fotinhas, tá ligado? Mostra algumas internas Com cor, tá ligado? Com cor Algumas internas diferenciadas aí dos carros Mano, mudaram, tá ligado? Provavelmente vai vir um sistema aí no jogo aí de Vai... Na verdade vai vir essas cores, tá ligado? Com os carros Vai já poder usar os carros com essas cores Só que eu não sei qual vai ser o sistema Que vai estar no jogo Se é o sistema, tipo Se as internas vão ficar assim agora Ou se vai poder mudar as cores Das internas dos carros Eu não sei Mas eles postaram essa foto aqui Rapaziada Ele postou essa BMW aqui Da BMW 8i, né? Com essa interna, cara É... É bege, é bege Essa aqui, essa lá que cor Essa aqui é uma ronzinha, tá ligado? Postou essa foto aqui Da BMW 8i Também postou também Essa foto aqui também Do... Acho que é do Audi, tá ligado? Acho que é do Audi S8 que tem no jogo Eu não sei Comentem aí que carro vocês acham que é Mas eu desconfio que é do Audi, mano Ó Agora, mano É branco, tá ligado? Muito chave mesmo aí Branco Agora, rapaziada Não sei o que paga o chave Mano, brancos Ó, Fifão Ficou da hora isso aqui, né? Também vou pro próximo aqui Também é que é a próxima Da Land Rover Ficou coisa linda, rapaziada Eu gostei Ficou chave demais A Land Rover Olha esse aqui, rapaziada Mano Tipo, tá com... Tá com bege, sei lá Mano, não sei o que cor Esse aqui é o marronzão, tá ligado? Bem brabo, Fifão Mano, olha esse interior, rapaziada Acho que é interior caramelo Não sei se é interior caramelo não, hein, rapaziada? Mas ficou chave demais Eu acho que da... Da Land Rover Foi a mais top que ficou, rapaziada Todos são da hora, né? Bem detalhadinha aí, ó Mas ficou chave aí Isso aí, rapaziada Também Vê esse... Tem esse carro aqui também Eu acredito que é um carro popular Que tem no jogo, né? Olha só Brabo demais Deve ser o Uno, né, mano? Uno? Será que é o Uno? Não sei, rapaziada Tem um dos mais novos que tem no jogo aí Não sei Mas aí Olha só Que chave ficou o volante Tem um dos mais novos que tem no jogo aí, mano É a parte de baixo aí também Tem a corzinha aí também, ó Tá ligado? Chave demais esse jeito aí, né, rapaziada? Fica o amigo que foi jogado agora Trocar a cor dos carros É aquele de que isso aí Faz muito tempo que tá na lista deles Que eles iam fazer E é isso aí, rapaziada Agora vamos lá, né? Entrar o jogo novamente aqui E ver se o nosso goletinho ficou pronto Eu só passei aqui só pra avisar pra vocês Esse aqui é o vídeo mais Até sobre isso, né? Sobre as internas Sobre as novidades Que eu não gravo pra vocês, né? Mas aí Vamos entrar no jogo aqui Vamos ver se o goletinho ficou pronto Rapaziada, mano Vocês viram aí a novidades Zona aí, tá ligado? Caminho pro jogo aí Só que agora eu tava aqui de boi Nesse aqui, ó Tô até olhando aqui Pra igreja lá dentro lá, ó Meu Deus do céu Tô olhando aqui o padre lá Fazendo uma miste lá dele lá Tá ligado? Abençoando o pessoal Só tá abençoando o pessoal Tá botando a mão em cima A mão em cima da cabeça do pessoal Tá falando assim Deus te cura Deus te crie Deus te... É isso, rapaziada Vamos embora, vamos embora Filar a galera misteando aqui O cara falando que o goletinho tá pronto, mano Vamos correr lá Pra poder buscar o goletinho, tá ligado? Ó, pá Já chegava como fazer No parcozão nervoso, mano Noizebrado, tá ligado? Colocando o cara aqui Vou falar até que rápido, rapaziada Achei que ia demorar mais aí, ó Ó o goletinho, rapaziada Achei o goletinho de leilão Eu não vou mostrar pra vocês A interna do goletinho Como ficou agora, mano Vocês vão ter que aguentar ele Na verdade eu vou mostrar pra vocês agora, tá ligado? Virem esse vídeo aqui agora Só que calma aí Deixa eu primeiramente instar o carro daqui, fi, ó Da parte daquele gozão Como é que vai dar com o carro dele ligado, né, fi? Ó Nossa, mano Esse goletinho aqui tá jogando Medo no ventilador, fi, ó Dá um pisão com ele aqui, ó Meu Deus, mano A interna ficou chique, hein, mano Chique, chique de doer, mano Chique de tá doendo aqui, fi, ó Rapaziada Mano, eu vou botar pra vocês na tela aí Com uma chicada, ligado? Como ficou aí O projetinho aí Do goleto, beleza, rapaziada? Então, mano Já já vai aparecer o projetor aí, fi, ó Vamos esperar um tempinho aqui, ó Calma aí, ó Te dá um puxãozinho do goleto aqui, ó Aí, fi, ó Então fica aí com o projetinho do goleto Em um, dois, três Assim ficou o projeto do goleto Ah, fi, respeita o projetinho do goleto Ficou coisa lindo Já tô até fazendo o trifitão Mano, ficou chave, rapaziada Comenta o que você achou Coloca a nota de vocês aí De 0 a 10 Muitos vão botar 0 Mas é nóis É isso aí, rapaziada O que importa é participar Tá ligado? Tá ligado? É tipo, é isso, mano Agora deixa quieto Deixa quieto Falar uma coisa aí Mas se aparecem Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o seu Dade para perder o vídeo Tamo junto, valeu É nóis E foi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau